Diretamente, Restore de Love Fuck Caralho, tá de bandido, hein, cuzão O financeiro faz sorriso resistir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher, nós misturamos de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa parte, que é no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, produz com milionário Boa, salve, tigre, tô com o trap lado Traz a mira, laser, que o cachê tá caro Salve, vem do wig, brota aí, São Paulo Nós é o funk, bitch, só voando alto Diretamente, Restore de Love Fuck O financeiro faz sorriso resistir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher, nós misturamos de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa parte, que é no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, produz com o milionário Boa, salve, tigre, tô com o trap lado Traz a mira, laser, que o cachê tá caro Salve, vem do wig, brota aí, São Paulo Nós é o funk, bitch, só voando alto Diretamente, Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck O que é isso?